hoje domingo solenidade de todos os santos iniciamos assim mais um programa o salmo do dia hoje é o dia que o senhor fez para nós alegremos nos e nele exultemos a igreja do brasil sempre transfere a festa de todos os santos para o próximo domingo quando claro não bate exatamente no primeiro de novembro em um domingo para que todos têm a oportunidade de celebrar essa solenidade aonde nós celebramos todos aqueles santos conhecidos canonizados ou não canonizados sejam eles bispos os padres religiosos leigos pais de família solteiros casados não importa foram aqueles que viveram a sua vocação em plenitude e neste dia o salmo é o salmo 23 24 que nós vamos ler a segunda estrofe que diz quem subirá até o monte do senhor quem ficará em sua santa habitação quem tem mãos puras inocente coração quem não dirige a sua mente para o crime quem subirá até o monte do senhor a liturgia da palavra de hoje nesse domingo de todos os santos apontam para aqueles que são santos para aqueles que viveram a sua vocação e subiram ao monte é como diz o salmista quem subirá ao monte do senhor quem vai fazer esse caminho de de ascensão para contemplar a face de deus e nós vamos ver essa grande multidão na primeira leitura que é retirada do livro do apocalipse onde nós vamos perceber que os santos não são simplesmente aqueles que são canonizados aqueles que são canonizados são aqueles que a igreja escolhe de uma forma especial para colocar como exemplo mas todos aqueles que viveram verdadeiramente a sua vocação são santos e o que é que é dito no livro do apocalipse depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações tribos povos e línguas que ninguém podia contar estavam de pé diante do cordeiro e do trono trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão esta grande multidão que ninguém podia contar são os santos que contemplam a deus face a face depois terem vivido esta vida de acordo com a vontade de de deus em todos os seus aspectos da sua existência mas podemos perguntar se deus chamou povos de todas as tribos línguas raças e todos para serem santos o que é necessário para fazer esse caminho de santidade o evangelho de hoje nos responde o evangelho que é tirado do do evangelho de mateus que fala das bem-aventuranças vou lendo só as bem-aventuranças em si bem-aventurados os pobres de espírito bem-aventurados os aflitos bem-aventurados os mansos bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça bem-aventurados os misericordiosos bem-aventurados os puros de coração bem-aventurados os que promovem a paz bem-aventurados que são perseguidos então essas bem-aventuranças que na verdade são um autorretrato de jesus jesus é o bem-aventurado o que é ser bem-aventurado é ser feliz é ser santo jesus é aquele que é o santo e na medida em que nós vamos nos esforçando para ter uma vida bem-aventurada de acordo com esse critério aqui que é o coração do evangelho as bem-aventuranças nós vamos nos santificando ou vamos abrindo a porta do nosso coração para que o espírito santo gere jesus do nosso coração para que no nosso coração na nossa vida nos nossos atos e nossos sentimentos a vida de jesus se expressa ao ponto que possamos dizer junto com são paulo já não sou eu que vivo é cristo que vive e assim nesse dia tão maravilhoso da solenidade de todos os santos encerramos rezando mais uma vez a segunda estrofe do salmo 23 24 que diz quem subirá até o monte do senhor quem ficará em sua santa habitação quem tem mãos puras e inocente coração quem não dirige sua mente para o crime amém